Náutico Professor Adriano Negreiros O Eclético Alvirubro O programa Náutico de Coração e Você Juntos no Bolão Chegou o Bolão Nacional O Bolão que a Bete dos Brasileiros preparou Para fazer com que acompanhar o Mundial Seja uma experiência ainda mais emocionante E inesquecível para você Já pensou em entrar na brincadeira com 10 reais e sair milionário? Seria fantástico, hein? Então corre que você só tem até o dia 20 Para agarrar esta oportunidade Hashtag Bete Nacional Hashtag A Bete dos Brasileiros Náutico De segunda a sexta A partir das 13 horas Você curte o programa Para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu Programa Náutico de Coração Com a apresentação da bancada mais alvirubra da Rosa e Silva Programa Náutico de Coração Oferecimento Ferreira Pinto É a loja de materiais de construção de todas as torcidas Economizar A solução é no Mercadinho dos Irmãos Estamos juntos com a Timimania Marcando o Náutico de Coração Diógenes Brasileiro Consultoria Empresarial Advogados e Associados Que caldo! Mais sabor e saúde Para você e sua família Então da Bete Nacional É ser igual Profetizou Ganhou Sacou Então deu jogo Na Bete Nacional Tropical FM